Fala, fala, galerinha! Meu nome é Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre a minha relação com os livros. Nesse momento a gente tá um pouquinho mais da metade, né, da maratona literária de inverno que começou dia 20 e vai terminar agora dia 4. Eu provavelmente tô enlouquecendo lendo alguns livros porque esse vídeo aqui eu gravei um pouquinho antes, obviamente, pra poder ter mais tempo de ler, né, tranquilo e tudo mais, e já deixar esses vídeos programados. Mas hoje eu vim aqui justamente falar um pouquinho sobre a minha relação com os livros, sejam eles digitais ou físicos. Desde que eu comecei a ler eu sempre fui muito fã de livros físicos, até porque não, na minha infância, por exemplo, não tinha, né, Kindle, não tinha essas tecnologias, enfim, pra gente ler livro que não fosse no papel mesmo. Só, acho que faz, o que, uns 5 anos, 4, que eu comprei um Kindle pela primeira vez que eu tive contato com os livros digitais, né, e eu era até meio contra isso. Eu sempre soltava as frases tipo, ai, porque eu prefiro muito o cheiro do livro, porque eu prefiro tocar no livro, pegar no livro e ler, porque o digital não faz tanto sentido, coisas desse tipo. E depois do Kindle eu pensei que esse pensamento não ia mudar, né, eu ia ficar meio balanceado entre os dois. Ainda é um pouquinho assim, mas mudou bastante a situação, porque hoje em dia eu leio muito mais livros em e-book do que livros físicos. Acho que até a gente já gravou um vídeo aqui pro canal falando isso uma vez, que mesmo eu tendo o livro físico, eu procuro comprar o e-book pra ler também no e-book alternando, porque eu gosto da questão de saber onde é que eu tô, mais ou menos quanto tempo falta pra eu terminar aquele livro e tudo mais. Além disso, tem toda a praticidade, né, do Kindle e dos livros digitais, seja eles e-books ou audio-books também, que eu ouvi poucos hoje em dia, até hoje em dia, né, mas já ouvi. Mas no caso do livro de papel tem algumas questões específicas que fazem com que a gente goste um pouquinho mais ou menos, né. Por exemplo, pra mim, livros de capa dura são muito difíceis de se ler na versão física, porque fica difícil de segurar, é melhor se eu tiver, tipo, sentado numa mesa pra apoiar o livro na mesa e ficar lendo do que segurar ele na minha frente, por exemplo. Livros de capa mole são muito mais fáceis nessa questão. Eu tenho muitos problemas de rinite, respiração, essas coisas, então alguns livros físicos têm aquele cheirinho de jornal que fica quando tá muito tempo guardado que me faz sempre querer espirrar um pouco. Então isso é uma coisa que eu procuro evitar. Além do que esses olhinhos aqui que vocês estão vendo, eles cansam um pouquinho com a luz forte e com muita claridade. Então, por exemplo, livros de folha branca já me dão aquela dozinha de cabeça ali por trás. Então é uma coisa que eu prefiro ler no físico ou... Então é uma coisa que eu prefiro ler no digital porque fica muito mais confortável pra mim. Acredito que pra muitas pessoas também. Outras questões são os preços, né, os altos preços dos livros físicos hoje em dia. Apesar do que isso tem muito a ver com a questão do mercado editorial, isso é uma questão pra outro vídeo, né, pra outra ação. Mas tem muito a ver, né, os e-books geralmente são um pouco mais baratos. E além disso, a facilidade de você receber os livros. Quando você compra um livro físico, tem toda a questão dos correios, da demora, da espera. Comprando o digital, você tem ele ali na hora pra você ler. Quando a sua vontade ainda tá alta, né, pra você não comprar. E esperar um mês pra ele chegar e perder a vontade e ele fica ali acumulado na estante. Como muitas pessoas, né, entro em ressaca literária relativamente fácil. E recentemente eu tive uma ressaca literária muito grande sem ler nada. E foi no Kindle que eu achei uma maneira mais rápida de voltar a ler. Porque eu podia ler antes de dormir, não sei o que, ali quando eu quisesse, ligava, pegava. Livros que eu não tinha na estante, por exemplo. Livros que eu me interessava e que eram mais fáceis de ler porque eu não tava com vontade de ler aquele setor na estante. Então se eu via algo na internet, já comprava e foi bem mais rápido pra eu voltar a esse ritmo de leitura. Inclusive faz algum tempo que eu não compro livros físicos. Talvez eu tenha comprado recentemente, talvez. Mas aí fica no ar, né, a questão fica um mistério. Porque os livros que eu tinha na estante parados há muito tempo, que eu ainda tenho, são esses aqui do meio, a maioria deles eu ainda não li. Às vezes não dá vontade realmente de ler os livros que você tem. Você quer um livro novo e comprar um livro que é bem mais fácil. Hoje em dia, nesse duelo, aqueles... Os livros digitais estão ganhando pra mim. Inclusive nessa maratona, mesmo os livros físicos que eu coloquei pra ler, né, na minha TBA, eu procurei os e-books também pra ficar, como eu já disse, sempre alternando entre eles. Porque, enfim, né, é bom pra não enjoar, pra dar aquela variada. Às vezes o cérebro se engana, o seu cérebro pensando que é um livro diferente e acaba retomando a leitura um pouquinho mais rápido quando cansa. Porém eu ainda pretendo terminar de ler os livros físicos que estão lá na estante. Vamos devagar também, não vamos abandonar eles assim, dessa maneira, né? Deixa aqui embaixo nos comentários quais são os seus hábitos de leitura, quanto a edição do livro, né, se eles são físicos. Ou mais digitais, capa dura, capa mole, o que é que você prefere pra gente falar um pouquinho sobre isso. Porque sempre é bom conhecer o outro lado da história, né, conhecer a história das pessoas também. Se você ainda não deixou o seu curtir aqui embaixo, deixa o curtir. Se ainda não se inscreveu, porque eu sei que tem muita gente assistindo os vídeos que não são inscritos e não veem até o final. Vejam, até o final também, se puder assistir as propagandas, assistam e comprar com os meus links aqui, pedindo as coisas tudinho. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E a gente se vê em breve. Valeu!